O começo da aula aparece mais uma brincadeira de imitação dos animais. As crianças reproduzem os movimentos do cachorro, do urso e de vários outros bichos. Provavelmente elas nem imaginam, mas o que fazem nesta sala é manter viva uma das modalidades esportivas mais antigas de todas, a luta olímpica. O método de treinamento que a gente usa é baseado no movimento dos animais mesmo, procura o mais natural possível mostrar esses movimentos para eles e eles adoram, eles entendem melhor a posição da luta. As aulas são oferecidas de graça pelo Vandercy no Projeto Caná, no bairro Ferradura Mirim. O praticante de outras modalidades, como o judô, ele se encantou pela simplicidade e pelos valores cultivados na luta olímpica. E conta que o esporte também cativou a criançada. Logo que eu entro no projeto, eles já querem fazer as posições de luta, as posições dos animais que eu ensino. E é legal isso, ver neles o interesse, eles são muito interessados na luta. Entre os princípios que o professor procura passar aos praticantes, estão a disciplina, o respeito ao próximo e a responsabilidade. A Antônia e a Bruna já assimilaram alguns deles. Sempre ter educação, respeitar os professores, educadores, e também não lutar fora do tatame, para não bater em ninguém, sabe? A educação, assim, é um respeitar o outro, não xingar, sabe? Para a coordenadora pedagógica do projeto Caná, a luta olímpica prega valores que estão muito próximos de toda a filosofia de trabalho do local. Principalmente os valores, né? De companheirismo, de respeito, de identidade, que eles se identifiquem no contexto de lugar que eles moram, aqui no Ferro do Amirim, né? Que pode ser um bairro difícil, mas é onde eles moram. Então, nós do projeto Caná, a gente tenta melhorar o bairro para eles, né? A gente tem uma parceria com os pais, então a gente faz várias ações dentro e fora do projeto Caná. E através do esporte, da cultura que a gente desenvolve aqui, é o que a gente pretende, assim, trazer valores, principalmente de respeito e companheirismo para eles. E os alunos realmente gostam de estar aqui. Durante as lutas, momento em que colocam em prática tudo o que já aprenderam, eles até torcem pelos colegas. Apesar de todos os avanços do projeto em apenas um ano de aulas, as crianças ainda não disputam competições por falta de material apropriado. A inspeção de sapatilha, da malha, né? Então, estamos abrindo editais, na verdade estamos escrevendo projetos para tentar encaixar em algo edital para a gente conseguir. Enquanto os equipamentos não chegam, no meio do ano os alunos devem participar de um festival aqui em Bauru. Será a chance de evoluir ainda mais, dentro e fora do tatame. A responsabilidade de uma competição, do aluno querer a treinar, isso daí ajuda ele, para a vida dele também, né? Almejar uma conquista, né? Uma medalha, nem que seja entre eles mesmo. Aí cria uma responsabilidade pelos treinos e isso daí influencia também numa carreira dele, que ele vai sempre estar buscando atrás, né? Querendo conquistar aquilo que ele almeja, né? Obrigado. 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 Obrigado.